Estou aqui no centro de Jatai, no sudoeste goiano, mais precisamente na praça Tenente de Omar Menezes, onde esse termômetro aqui ao meu lado marcou hoje 48 graus. Agora, neste momento, 6 e 9 da tarde, ele vai marcando 37 graus. À medida que o tempo vai passando, a temperatura vai diminuindo um pouquinho, mas ainda é quente. Hoje foi um dia extremamente quente, já tem dias que as temperaturas aqui em Jatai são bem elevadas e temos aí então esse registro de 48 graus, talvez a temperatura mais alta no estado de Goiás, registrada aqui em Jatai, neste termômetro, aqui na praça Tenente de Omar Menezes. Aqui em Rio Verde, poucas nuvens durante todo o dia. Umidade relativa do ar considerada baixa. Na casa, dos 15%. A temperatura chegou a 39 graus. O sol e o calor castigaram bastante a população. Para se ter uma ideia, no centro da cidade, a sensação térmica foi de 45 a 47 graus. Hoje, por volta de duas horas da tarde, os termômetros registraram em Anápolis 35 graus e a sensação térmica foi maior, chegando a 36, 37 graus. E a umidade relativa do ar caiu a 11%. Os anapolinos, que são acostumados com o clima mais ameno, sofreram bastante. Muita gente procurou abrigo debaixo de árvores, em ambientes com ar-condicionado e a previsão é de mais calor para amanhã. Então, vá se preparando aí, porque a temperatura continua alta aqui em Anápolis. Os termômetros marcaram aqui em Goiânia 39 graus. E hoje já pode ser considerado o dia mais quente do ano. Na região oeste do estado, em São Miguel do Araguaia, os registros foram de 42,2 graus. Agora, se você acha que está quente, segura essa. Os especialistas dizem que a situação pode piorar ainda mais ao decorrer da semana.